Música Em nome da polícia militar, a soldada Angélica fez um balanço das ocorrências policiais que aconteceram em São Gotardo e região nos últimos dias. A soldada Angélica veio hoje aos estúdios da SGTV representando a polícia militar para falar sobre as ocorrências policiais de São Gotardo e região. Muito obrigada, soldado, por vir até aqui mais uma vez. Eu que agradeço sempre essa parceria. São Gotardo teve uma ocorrência de tráfico essa semana. Essa ocorrência de tráfico de drogas ocorreu no dia 30, por volta das 18 horas, na Avenida Prefeita Eurotides Batista. Após denúncia anônima, informando de tráfico de drogas, em que quatro indivíduos estariam revezando a venda. A guarnição deslocou até o local e avistou um primeiro indivíduo descendo de uma motocicleta e, ao perceber a presença dos militares, ele adotou uma conduta suspeita. Foi feita, então, a busca pessoal e, em seguida, os militares deslocaram para dentro dessa residência. Dentro da casa havia mais duas pessoas que, questionadas quanto ao tráfico, negaram. Foi autorizado por eles a busca no local. Após busca, foi encontrado bucha de maconha espalhados em todo o local. Foi notado também que era uma casa típica de venda de drogas, por se tratar de uma residência com pouca mobília, poucos alimentos e bastante entulho no quintal, o que facilita a ocultação de materiais ilícitos. Os três indivíduos foram presos em flagrantes, encaminhados até o quartel da polícia e, em seguida, foram encaminhados para a delegacia. São Gotardo teve também uma ocorrência com estelionato. Sim, a vítima é uma idosa de 69 anos que, através do 190, informou que um indivíduo teria ido até a sua residência para trocar o dinheiro, pedindo 50 reais em troca. Ela foi até dentro da sua casa, pegou esses 50 reais e entregou para esse autor e o autor evadiu do local. Esse tipo de ação já era conhecida. Então, a gente mostrou para a vítima a foto de um suspeito e ela confirmou, inclusive, estaria usando as mesmas roupas da foto. Foi feito um rastreamento e o autor foi encontrado no bairro Serra Negra. Ele tem 52 anos, diz que usou o dinheiro para pagar dívida de drogas, é usuário de maconha e de crack. O autor, então, foi encaminhado para o quartel. Ele estava bastante inquieto com sintomas fortes de abstinência. Foi feito contato com a delegacia e eles pediram que a vítima fosse encaminhada até o plantão, que no dia era parto de Minas, para colher o seu depoimento. Só que, em razões de problemas de saúde, ela falou que não tinha condições de deslocar. Então, foi narrado todo esse fato no boletim de ocorrência. A sobrinha do autor diz que pagaria esses 50 reais para a vítima e foi feito, foi entregue. Então, o autor foi encaminhado até a delegacia de plantão. Lembrando que o crime de estelionato, quando é praticado contra idoso, que, de acordo com o estatuto de idoso, é considerado as pessoas com mais de 60 anos, a pena é em dobro. Nesse período de chuva, as ocorrências com acidente de trânsito aumentam, né, soldado? E essa semana foram duas. Sim, o primeiro acidente foi na MG 234, próximo da Cruz do Monte. Segundo testemunhas, um veículo Fusca perdeu o controle e invadiu a contramão, vindo a bater num Fiat Uno. O condutor do Fusca era um senhor de 52 anos. Ele recebeu atendimento pelo pronto-socorro municipal. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi encaminhado para a Pato de Minas, mas veio a falecer na manhã do domingo. Já o segundo condutor do Fiat Uno, ele teve ferimentos mais leves, foi medicado e em seguida liberado. Só que em razão de sintomas de embriaguez e não possuir carteira de habilitação, ele foi preso. A segunda ocorrência com acidente de trânsito foi aqui em São Gotardo? Sim, ocorreu no domingo, na travessa do balneário. A polícia militar foi acionada através do 190, informando de um atropelamento com duas vítimas. A guarnição, quando chegou no local, fez contato com essas vítimas, um indivíduo de 20 anos e o outro de 26. O primeiro indivíduo, ele contou que os dois estavam em sentido Bairro Boa Esperança quando uma caminhonete colidiu com a traseira da bicicleta e quase atropelou. Em seguida, essa caminhonete evadiu e não prestou socorro. Segundo as vítimas, tratava de uma maroque prata, mas não informaram a placa do veículo. Em seguida, eles receberam atendimento médico. O primeiro sofreu umas coriações e um corte na mão. Em seguida, foi liberado. O segundo passou por exames de raio-x e ficou em observação. Por não ter mais informações precisas, como a placa, não foi possível localizar e nem identificar esse condutor. Nesse período de chuva, é importante que os motoristas tenham um cuidado especial no trânsito. Quais são as dicas da polícia militar? A primeira dica é sempre manter as janelas limpas para melhorar a visibilidade durante a direção com chuva. A segunda dica é sempre ter atenção quanto ao estado dos pneus, pois os sulcos presentes nos pneus é responsável pela aderência no solo, motivo pelo qual é tão perigoso dirigir com pneus carecas. Sem tração adequada, os pneus acabam derrapando na estrada molhada, ocorrendo o fenômeno conhecido como aquaplanagem. A terceira dica é reduzir a velocidade. Sempre que começa a chover, a primeira reação que o condutor deve ter é diminuir a velocidade, porque diminuindo a velocidade, diminui o risco de derrapagens. A próxima dica é manter os faróis ligados independente da hora. Os faróis ajudam na visibilidade, o outro veículo vai conseguir te visualizar e melhora também a visibilidade na estrada. Outra dica muito importante é aumentar a distância do carro que está à sua frente. Esse aumento de distância, que é uma distância de segurança, vai ajudar, se for necessário, a frear e também melhora a visibilidade, pois o veículo que está na frente, ele sempre solta respingos e isso atrapalha na direção. A última dica é não pisar abruptamente no freio, pois assim fazendo, você pode jogar o veículo para frente e perder o controle e esse veículo pode começar uma derrapagem. O mais indicado é diminuir a velocidade, tirando o pé do acelerador e reduzir a marcha. Quem anda nesse trecho da BR-354 entre a 262 e Patos de Minas deve ter cuidado redobrado, né, soldado? Sim, é um trecho que está bastante desgastado e necessita do cuidado redobrado de todos os motoristas. A SGTV agradece mais uma vez a presença da Polícia Militar aqui nos nossos estúdios. A Polícia Militar que agradece essa parceria. A CIDADE NO BR-354 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 A CIDADE NO BR-354